E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, como muitos já sabem, a EA liberou a votação para a capa do FIFA 16, para decidir aí que jogador fará parte da capa, junto com o Lionel Messi. Nós temos algumas votações para lugares diferentes e alguns jogadores pré-definidos em cada votação. Então, se você é da América Latina, você deve votar para jogadores da América Latina, se você é da Europa, você deve votar para jogadores da Europa, e assim vai. Da Europa, eu quero dizer, Inglaterra, França, eles separaram ali. Lembrando que você pode e deve votar, porque com a sua participação, o FIFA 16 vai ficando cada vez mais com a cara dos jogadores, com a sua cara que foi e votou. Então, se você votou, vai que o seu jogador ganha, vai ser muito melhor você receber o jogo lá, a caixinha com o jogador que você escolheu, esse tipo de coisa. Então, sempre tenta participar desse tipo de coisa, que é bem interessante. Na Inglaterra, nós temos, para votar, os seguintes jogadores. Lembrando aí, pessoal, que eu vou deixar os links na descrição, o link de todas as votações eu vou deixar na descrição. Na Austrália, nós temos uma votação para a Austrália, mas é a votação para as mulheres. Não temos nenhum time masculino aí, nenhum jogador masculino da Austrália. Então, para votar, nós temos a Gorey, Catley e Simon. Também o link estará na descrição do vídeo para vocês votarem. Ou não? Na América Latina, nós temos o Agüero novamente. Então, imagina só o Agüero ganha na Inglaterra e na América Latina, só vai dar Agüero na capa desse FIFA. Cláudio Bravo, Cavani, o Quadrado, Rondon e o Zambrano. Vocês conseguem acreditar que o Zambrano está na votação para a capa do FIFA 16 e o Neymar não está nessa votação? Não dá para acreditar, não dá para acreditar mesmo. Se vocês acham que a fase do Brasileirão é ruim, então dá uma olhada nos jogadores do México. Nós temos aí Ayala, Fabian, Mier, Herrera, Debuen, Peralta, Jiménez e Orozco. Que fase, hein, México? Que fase. Eu aí falo novamente. Bem estranho o Neymar não estar nesta votação. Deveria estar o Neymar. Com toda certeza está entre os melhores do mundo. O Suárez também deveria estar nesta votação porque está entre os melhores do mundo. Mas é isso aí. A gente não tem muito o que fazer. Vamos votar para o jogador que a gente preferir, que a gente quer na capa do nosso FIFA. As votações irão até o dia 6 de julho e o resultado será divulgado no dia 10 de julho. Não esquece que para votar você precisa estar logado na sua conta quando você clicar. Então foi lá, logou na conta ou clicou ali no link www.yaysports.com.br Alguma coisa, dependendo da votação que você escolher. Na hora que entrar, já clica lá, faz o login com o seu usuário e sua senha, o seu e-mail e sua senha e vai e faz a votação. E aí, você vai votar em quem? E aí, você vai votar em quem?